Bora lá, bora Tem uma nota aqui, ó Vou pegar essa nota Oh, eu tô escutando zoada Oh, eu tô escutando zoada aqui Será que começou? Hehehe, boy Outra nota Vai baixar oito páginas Ah, bom Ah, ela zoada, véi Ai, véi, que eu tô com medo aqui já Porra, eu tive medo da planta, véi Não Olha o bicho ali O bicho ali, eu vi O bicho ali, eu vi O bicho aqui, o bicho aqui, hein O bicho ali, meu moleque O bicho aqui Porra, velho, eu vou por onde agora O bicho tá aqui, quer me pegar, véi Eu O bicho apareceu ali Pô, eu tô perdido, não sei por onde é O bicho ali, o bicho ali, o bicho tá ali, ó O bicho quer me pegar, véi Desgraça, não sei por onde é Pois é, ele tá vindo por tudo, hein Ai, desgraça Não, 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 não Não anda pra ele, não Vai-se embora Se dana Não anda pra ele, não Que ele tá vindo, hein Ui Corre, corre, corre Pegue O cara na nossa frente, meu Deus Fecha a porta Fecha a porta, desgraça Eu não tô aqui, não Uhul O Zé tá com a porra aqui atrás de eu, hein, galera Gustavo, rapido de imagem Ai, caralho Filho de rapariga Não, não, não Sai, sai, sai Sai, desgraçado Não pode olhar pra ele de jeito nenhum, véi Porra, cadê o papel, véi Era pra tá aqui Ai Desgraçado, véi Tô caçando papi Ó o bichão que tá ali Porra, galera Tô caçando papel, véi Era pra tá aqui Nesse Desgraçado Ele quer que eu olhe na cara dele, véi Ele quer que eu olhe na cara dele Velho, onde é que eu vou achar esse último papel, véi Pelo amor de Deus Faltam dois, parece Será que ele sobe aqui nessa torre? Opa, achei Falta um Ai, desgraçado Olha aí, galera Acho que eu achei o último aqui, hein Achei oito Agora não sei o que eu tenho que fazer, não Achei E a música passou, hein Ai Como assim? Como assim? O que que tá acontecendo aqui? Pera aí Que vamos ver, né Achei oito Achei oito papel, né Como assim, né Porra, véi O que que aconteceu, véi? Fechei oito papel Tô levantando, hein Levantei aqui no meio do mato Tô vivo Ó o mato aí, ó Ó o Acre aí, ó Acre, véi Esse jogo tá pensando o que? Esse jogo aí foi feito no Acre, véi Ó aí, ó Só o mato Ó o Acre, véi Ó o Acre, véi Ó o Acre, véi Ó o Acre, véi Ó o Acre, véi